Tá aqui meus amigos, vamos lá então, só para vocês dar uma olhada aqui na funcionalidade Tá aqui, uma gaveta, vou dar outra aqui, a funcionalidade do expositor, tá vendo? Isso aqui são as peças aqui para o dia a dia, uma degustadeira, uma faca do chefe, ó, aqui ó, ó, uma fileteira Enfim, né, isso aqui, uma outra peça para cortar essa carne aqui, é fantástico, cara E o hotelinho aqui, maravilhoso, né, tá aqui pessoal, show de bola, né, isso aqui ó, expositor Aí você fala para mim, pô, isso é para o dia a dia, certo? Mas, né, ó, fechou aqui, ó, fechou a gaveta aqui, fechou isso aqui, já era, tá vendo? Muito utilitário, depois tem o churras, né, chique, valeu, fui Funcional ou não esse expositor?